Dormir Ai, eu vou dormir Ela comeu? Ela não comeu nada Quer comer? É macalão Quer macalão? Quer macarrão? É bruto legal, é uma delícia É bruto legal, Luiz Bruto legal Mãe, põe macarrão um pouco pra lá Eu vou pô Chega no feijão, mãe, tá louco Faz mal, mãe Feijão é bom Mãe, tá bom pra ser dona de restaurante Pensou o cara comendo Quer jogar a prato na cabeça Não, mas eu não ponho lá Porque eu não ponho aqui no carro Não, a concha dá, mãe Isso aqui Mãe, leva um prejuízo Se for donar um prato Em Deus me livre Aí o cara chega pra comer, né Eu só tomei o restaurante Pô na mesa Até que não pegou Aqui no carro Ai, é macarrão da avó, fi Olha lá, macarrão Macarrão, gente Senta ali na cadeirinha Vai Então fica quieta Então não enche o saco Vai pra lá com isso aí E fica quieto, vai Pronto Não quer, não quer Não fica me enchendo o saco Olha, não enche o saco Olha Comia que é assim Eu não gosto de ficar insistindo Aquele da Adriana A Adriana pôs arroz e feijão E eu falei Você não dá mistura pra minha menina? Ela falou Não, não deixa Se eu usar a minha mistura Eu não come comida Comi o meu filho grande Depois a Adriana picou a carne assim E deu pra ela Vai querer comer a comida Picou a carne Vai comer Põe um pedaço de carne Não, a Adriana não mostrou Põe bobra Não mostrou a mistura Primeiro deu comida Põe bobra Põe bobra Viu, Lari Ai, tia que papacotó Já acabou Tem aqui Quer comer? É aqui Já está aqui É aqui Então vai Vai lá, acabou Pega a tua cadeirinha Ixi, cadeirinha Isso Isso Olha Isso 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 Não quer mais tomate? O pai que gosta de tomate Não quero Não quero, Luiz O cheio não sei, viu? É isso Não Não, o pai O pai, o pai, o cheio Eu não quero não, vó Hum Essa é o que eu vou botar, mano Não Não Debrava Então fica quieta aí Então caninha, abó É caninha Não Então que jeito com o bolo Dá pra assistir Não Pronto Não Ela não quer Então não quer Não Que jeito que eu vou assistir televisão Senhor Ó Eu não gosto disso É, o vó tem que ir no sofá Dorme Caninha E fica até lá Caninha Vai por ti um vez Senhor Hã? Senhor Assim lá pra vocês Que é Caninha Caninha Olha que coisa Caninha, Luiz Carninha 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 Carinha de cachorro Tomás que é uma delícia Não 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 Olha Carinha de cachorro Que jeito que o pai bateu na maia Esse aqui, ó Bão de ratulito, ó Carninha Não 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 Papa Papa Você é papá Papa Papa Luiz Papa Esmeralda É É Seu doutor Olha Mais carninha Que bubó Pega a linguiçinha Dessa Pega a linguiçinha Da onde Pode Você come essa Beleirinha Também O pai tem que pegar daqui Quer ver, ó Ó Quer ver Ó Pega daqui, tá O coiso Ó Macaão, ó Tá vendo Tá quente, hein O coiso Carninha Coiso Segura, hein Vê se não tá quente Põe aqui na cadeira, ó Põe aqui na cadeira Aqui assim Isso Carninha Coiso Carninha Então Hoje o pai já tomou esse leite Já tomou uma pinga Aquela zunzura que ele tem Ela fica sem comer Não é, minha Come É você que vai comer Ou não Aí Você come Isso Você come Aqui Come Assim Dá papo para o pai Não, eu não quero Não Mas você não come também Come você Isso Hum Hum Olha papai estuda, ó Ó Ó Vem? A vó vai fazer gelatina Depois A vó vai fazer gelatina Ó Carninha 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 Meu bem Carninha O que? Carninha Carna Oi Carninha Meu bem Carninha Carninha Carna Carna Tchau, tchau.